Puxa, puxa a trova, Paqueta Puxa a trova, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, vai, vai Balança o ombrinho, joga a perninha Mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, vai Balança o ombrinho, só lança o ombrinho, vou Puxa, puxa a trova, Paqueta Puxa a trova, Paqueta Puxa, puxa, droga, paqueta Puxa, puxa, droga, paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Jogadinha do Paqueta, Paqueta, Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Balança o ombrinho, vai, vai, balança o ombrinho Joga a perninha mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paqueta Jogadinha do Paqueta